O que ninguém te contou sobre o café, este é o tema de um livro publicado por Tatiane Paulino e Jesus Fernando Miranda, naturais de Caratinga e Manhuaçu, respectivamente. Esse livro traz informações sobre gastos com insumos, mão de obra, máquinas e outros itens registrados que puderam ser comparados ao final de algumas safras. Esse material foi desenvolvido durante cinco anos na recuperação de uma propriedade rural abandonada em São João do Manhuaçu. Veja na entrevista com o repórter Miguel Brás. Olá, Fábio. Olá a todos que acompanham a nossa programação. Hoje recebemos aqui no estúdio a escritora Tatiane Paulino, autora do livro O que ninguém te contou sobre o café. Tatiane, seja muito bem-vinda à nossa programação. O que ninguém te contou sobre o café. Por que esse título? Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Esse título surgiu a partir do momento que nós começamos a pensar em algumas situações relacionadas com a cafeicultura e que nós procuramos na literatura e não descobrimos nada, não tínhamos informações a respeito do assunto. Como, por exemplo, a parte de rendimentos, coeficientes de rendimento, o trabalho na mulher na cafeicultura, como que a pandemia afetou a cafeicultura. E a partir dessas situações e de alguns paradigmas que são associados à cafeicultura, nós tentamos mostrar uma outra parte da cafeicultura que não se tem divulgado e que não se encontra informação disponível. Então, aí surgiu esse título, né? O que ninguém te contou sobre o café, o que ninguém me contou sobre o café na hora de começar a trabalhar com a cafeicultura, né? Se eu soubesse, talvez eu teria feito de uma forma diferente. Aí, a partir dessa situação que surgiu esse título. E quais são os principais pontos que este livro traz? O livro, ele aborda a parte de custo, né? De recuperação de uma propriedade agrícola que acabou ficando depauperada com o tempo. Então, nós abordamos essa questão de o tempo de retorno do investimento, quanto que se gasta para estar recuperando uma propriedade, né? Qual que é o papel da mulher dentro da cafeicultura? Qual o ramo que ela trabalha, se ela está trabalhando em toda a cadeia produtiva, em somente alguns segmentos? Como que a pandemia afetou, né? A parte de cafeicultura, sendo que as matas de Minas, ela é uma região extremamente produtora, né? Tem a produção muito elevada, é significativa a cultura para a região. E também a questão aí de, será que a cafeicultura, ela é um trabalho escravo ou ela não é um trabalho escravo? Como tem muita gente que acaba falando, né? A respeito de que o produtor de café, ele acaba escravizando os seus funcionários. Então, a gente tentou abordar alguns temas polêmicos relacionados aí com a parte de produção da cafeicultura na região. E quais foram os passos, né? Para a produção deste livro? Pesquisa, busca de informações, quanto tempo demorou? O livro, ele começou a ser construído sem ser com o intuito de gerar um livro, né? Há quatro anos atrás, o Fernando, que é o outro autor do livro, ele assumiu a propriedade da família. O pai dele acabou ficando doente, acamado, ele teve que assumir a propriedade. E a propriedade, ela se encontrava num estado de depalperação mais elevado, né? Os cafezais estavam abandonados, a propriedade em si estava toda abandonada. E a partir desse momento que ele assumiu a gestão, a coisa que todos os produtores deveriam fazer, ele teve essa visão de começar a fazer anotações de todo o processo produtivo e todo o custo, né? Todo equipamento que ele comprava, qualquer insumo que ele adquiria, ele gerou essa planilha de custo. E a partir desse momento, ele acabou me convidando para estar auxiliando ele na escrita desse livro a respeito aí, né? Do quanto que ele gastou, que talvez se ele soubesse de algumas situações, ele teria investido de outra forma, teria feito diferente. E a partir desse momento, ele queria compartilhar essa informação com os demais produtores, ou com os curiosos, né? Quem gosta de apreciar a bebida também, para ter uma noção de qual que seria o valor que seria gasto para estar recuperando, quanto tempo ele iria levar para estar tendo o retorno desse investimento que ele fez ao longo desse tempo. Então, a propriedade que deu origem ao livro é a propriedade em São João do Manhoaçu, que é aqui pertinho de Caratinga, né? E a partir desses dados que foram confeccionados aí durante esses quatro anos, é que começou a dar origem ao livro O Que Ninguém Te Contou Sobre o Café. Você mencionou sobre a produção do café. Também o livro traz informações para aquelas pessoas que pretendem, né? Mexer com a produção do café, né, Tatiane? Sim. No livro, nós abordamos a parte de quanto você gastaria para se produzir uma saca, quanto que você gastaria para se produzir ali um hectare de café, qual que seria os coeficientes de rendimento, né? Esses coeficientes de rendimento estão relacionados aí com a questão de mão de obra, quanto de mão de obra eu gasto para colher um hectare, quanto de mão de obra eu vou gastar para estar espalhando um adubo, para eu estar aplicando um calcário, um defensivo, para eu estar fazendo as capinas, quantas capinas geralmente eu devo fazer ao longo de um ano. Então, essas informações, elas estão disponíveis. Aquela pessoa que é leiga no assunto e quer investir, ela tem um norte a respeito de quanto que ela gastaria de serviço e quanto que ela gastaria também de insumo. Então, dá para ter essa noção aí para você não ficar totalmente desnorteado na hora de produzir, na hora de investir. E há uma questão também, a produção de café é só para fazendeiro, é só para homem. No caso, como você entende muito sobre o assunto, há alguma resistência de as pessoas aceitarem a mulher na produção de café? Sim, a resistência ainda se torna bem grande, apesar dos dias atuais, de todas as informações que tem aí, as mídias sociais. Eu encontrei muita resistência aqui mesmo na região, quando eu me formei no curso de agronomia. Várias empresas e várias pessoas, né? Quando eu fui procurar emprego, a gente não trabalha com mulher. Infelizmente, seu currículo é bom, mas a gente não está contratando mulher. A gente precisa de homem para estar fazendo, executando as funções. Então, isso aí a gente observa muito ainda. No entanto, se nós formos analisar no IBGE, os dados disponíveis a respeito de quantas mulheres trabalham, qual que é a função que ela desempenha dentro da agricultura, o primeiro censo foi feito em 2017. Então, 2017 é um ano muito recente, né? Para a data de hoje. E isso aí está começando a sofrer uma modificação. Quando nós trabalhamos aí com a parte de produção de café especial, a mulher é mais cuidadosa, né? Ela é mais detalhista com alguns aspectos. Isso aí se torna um fator positivo de se ter a mulher na cafeicultura para estar selecionando ali um grão, fazendo a coleta seletiva, o processo de secagem, ela é mais milindrosa, né? Então, o trabalho ali, ela se torna importante. Além do mais, a mulher sempre teve por trás, né? De todo o processo produtivo. Quando ela cuida ali, né? Da casa, ela auxilia o marido ali no terreiro, ela prepara um almoço para os companheiros que estão trabalhando na propriedade, é um papel importante que ela desempenha na cafeicultura. E hoje, a mulher ela está desempenhando papel em toda a cadeia produtiva, né? Começando ali desde o processo de produção de substrato, produção de mudas, plantio, desbrota, desbaste, poda, própria colheita e até mesmo o processo de comercialização. Hoje, nós temos algumas mulheres, principalmente na região do sul de Minas, são produtoras renomadas, né? A Três Corações, inclusive, até lançou o projeto Florada, que é o projeto onde os cafés produzidos nessa linha Florada são cafés produzidos por mulheres. Então, agora está começando a melhorar essa questão da mulher na cafeicultura e foi uma questão que a gente abordou, para as pessoas entenderem que a mulher tem condição de trabalhar em todo o setor produtivo, em toda a cadeia produtiva do cafeiro. E como que as pessoas podem adquirir o seu livro? O livro pode ser adquirido através da plataforma do Amazon, Hotmart ou Clube dos Autores. O link vai ser disponibilizado na plataforma de vocês e mesmo se a pessoa não achar o link, é só digitar no Google o que ninguém te contou sobre o café que ele vai direcionar, vai aparecer lá essas plataformas, vai estar disponível para aquisição. Pode adquirir tanto o livro na forma física, quanto na forma de e-book. Então, se você for viajar ou tiver, no próprio acolheito agora, você está lá mexendo o terreiro, você pode baixar o e-book com o seu celular. Enquanto você está fazendo o processo da produção do café e você tem um tempinho, você pode ir lá, ler uma, duas páginas e você está adquirindo mais informação para estar melhorando a questão de produtividade e reduzindo o custo de produção. Muito bem, Tatiana, obrigado pela sua participação. Para você que é produtor de café, o que tem um interesse, ou você que tem um interesse em trabalhar com a produção de café, o livro traz todas essas informações de como fazer a produção, toda a estrutura. Então, é um livro muito interessante. Adquira o livro, está disponível na plataforma, como a Tatiana disse, e, né, café. Falou em café, deu até vontade de tomar café. O que ninguém te contou sobre o café. Tatiana, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu deixo você agradecer. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. e eu espero que esse livro aí possa auxiliar você que tem alguma curiosidade a respeito da produção do café, né, como que adquirir os insumos, a época melhor para adquirir os insumos. O produtor também que queira melhorar aí a sua lucratividade, né, que é uma coisa que eu falo com os meus alunos, que a empresa, o produtor, ele tem que considerar a propriedade rural dele como uma empresa. Então, a empresa, ela tem que ter lucros. E com essa relação de lucros, o livro, ele traz aonde você está gastando mais e você fazendo esse planejamento de, e fazendo toda a estrutura de qual que é o seu custo, você consegue ver aonde você pode reduzir e melhorar, assim, a sua lucratividade. Espero que esse livro possa auxiliar os produtores da região e também sanarem a curiosidade dos leigos. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Fábio, eu volto com você.